Santa Bárbara Estamos juntos nisto? Então temos de estar preparados Não se inquieta, não saís daí, está bem, não há-vos a porta a ninguém O que é que tu pensas que és? Esta semana Vai ser o fim A culpa é a tua, Gabriela Mas ainda não é o final Eu vou tiroteio, meu filho me destiro Vou tiroteio e dois mortos em minha casa Sempre infesta esta cidade, não é verdade? Bom, se calhar, também está morta e ainda ninguém descobriu o corpo Vou matar aquela cabra Vamos fazer justiça à minha maneira A história!